Oi, meus amores! Se você ainda não me conhece, eu sou a Privalizon, consultora de imagem e influencer digital. Está começando mais um Desperte Seu Estilo. Hoje eu vim contar pra vocês como que a gente combina a cor laranja. Se você adora as cores, mas tem muita dificuldade em como usar, como combinar, e aí acaba sempre se jogando no preto, no branco, no cinza, hoje o vídeo é pra você. Antes de falar todas as dicas como que a gente combina o laranja, aproveitem pra se inscrever no canal, deixar o like, que toda semana tem muito vídeo pra você. E lembrem também de me acompanhar lá no Instagram, na outra rede social, o meu perfil é o Privalizon, lá também tem dica de moda todos os dias. Então aproveitem que eu quero ver vocês por lá também. Pri, chega de falar e vamos ao que interessa. Como que a gente combina o laranja? Antes de falar qual cor combina com o laranja, eu vou falar pra vocês de uma ferramenta que ajuda muito na hora da gente fazer as combinações, que é o que a gente chama de círculo cromático. Então eu vou apresentar a vocês ao círculo cromático, que é esse lindo, maravilhoso, que ajuda muito a nossa vida. Claro que depois de um tempo você já fica com as cores que combinam entre si na cabeça, mas é uma ferramenta maravilhosa, principalmente pra quem tá começando nesse mundo todo colorido. Hoje eu vou aqui mostrar pra vocês como que a gente combina o laranja. E o círculo cromático vai ser fundamental nessa escolha. Primeira combinação que a gente faz usando o círculo cromático é a combinação complementar, onde a gente seleciona o laranja e a gente vai combinar com a cor diretamente oposta, que nesse caso é o azul. Então olha só como o laranja com o azul fica super diferente. São cores que se complementam, que conversam muito bem, deixam um look super harmônico. Mas essa combinação é pra quem é bem moderna e adora um look colorido. Mas se você adorou essa combinação e quer começar aos poucos, tem um jeito. Que tal começar com uma peça laranja e o azul em algum acessório? Ou vice-versa, você tá com uma blusa, uma calça jeans azul e aí você coloca uma bolsa laranja. Assim a gente vai criando mais intimidade com essa combinação de cores. Segunda combinação de cores super possível com o laranja são as combinações análogas, que nada mais são do que as cores vizinhas no círculo cromático. Então você pode combinar o laranja com o amarelo, vai ficar lindo, super colorido, uma combinação que é a cara do verão, super alegre e que você pode investir sem medo. Outra combinação com o laranja é o laranja com o pink. Também fica lindo, fica super bonito, vem super alegre, alto astral, com bastante poder. Outra combinação que eu adoro é combinar o laranja com o verde. E no meu gosto pessoal, eu acho muito, muito lindo combinar o laranja com o verde militar. Aquele verde um pouco mais escuro, cheio de personalidade, eu acho que você traz o laranja e ele acende a sua produção. Então você tira do óbvio. Ao invés de você combinar o verde militar com o tom terroso, enfim, com o preto, você joga o laranja e transforma a sua produção. Lembrando, meninas, que o círculo cromático dá pra vocês usarem pra todas as cores que vocês quiserem combinar. Então vocês têm uma blusa pink. Vai lá, seleciona o pink, vê quais as cores dá pra combinar com o pink. Vocês têm uma blusa amarela. Enfim, é uma ferramenta incrível que, inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre o círculo cromático. Eu vou colocar aqui na telinha e aqui na descrição. Aproveitem pra vocês verem. É um conteúdo muito rico, cheio de dica maravilhosa. Principalmente se você tá começando aí a combinar as cores, se você tá querendo introduzir mais as cores no seu dia a dia. Esse vídeo é fundamental. Agora eu quero saber, qual dessas combinações que eu falei é a sua preferida? Você gosta de usar cores? E qual a cor que você tem mais dificuldade em combinar? E conta aqui nos comentários que eu quero ajudar você. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrem de se inscrever. Ah, e também compartilhar, que isso é muito importante pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo Desperte Seu Estilo. Desperte Seu Estilo.